Oi meus amores, tudo bem com vocês? Prontinho? Prontinho? Continuamos Então galera, a gente vai fazer aqui um vlog A gente vai começar o vlog hoje Pra quem não sabe, meu dedo ainda tá quebrado Então não tô podendo fazer nada que molhe a mão Quem vai fazer? E Cláudio Ele tá lavando os pratos, botando roupa na máquina Graças a Deus, meu irmão tem máquina Então tá botando a roupa na máquina, isso ajuda muito Só que tem uns planos que ele precisa lavar na mão Um bocadinho, às vezes, não é? Aí o que é que acontece? Hoje ele vai me ajudar a pedir na casa Ter a casa de gente pra arrumar é difícil Pode parecer besteira, mas um dedo faz muita falta na mão Principalmente eu que sou desta Não sou canhota e o dedo quebrado tá na mão direita Então dificulta em fazer tudo Tudo que eu vou fazer dificulta E eu sinto dificuldade Parece que eu não tenho tanta força na minha mão Quanto eu tinha antes Até porque quando eu estico demais a mão Eu faço esforço O meu dedo ainda dói Então tudo isso complica Mas o meu esposo vai me ajudar, né? Como sempre, quem tá fazendo as coisas nesse mês e um pouquinho é ele Coisa que mexe com água, lavando prato Cansado Lavando roupa Ó, o bichinho tá desde antes sem dormir Chegou agora do trabalho Tá com pouco tempo na verdade, né? E é isso, vou mostrar tudo pra vocês Espero que vocês gostem Vou mostrar o meu esposo indo botar roupa na máquina Estendendo roupa Vou mostrar um pouquinho hoje o dia da gente E é isso Não vai ser vídeo de faxina, tá gente? É um vídeo de vlog Mostrando o nosso dia Mostrando o nosso dia hoje Como é que vai ser, tá bom? Então é isso Que a gente já falou demais aqui nessa introdução Bora pro vídeo Então, gente A casa tá assim, ó A cama tá nesse estado maravilhoso Aqui a cozinha Já deixei o tripé aqui Porque eu vou filmar Mas o armário até que não tá tão bagunçado A mesa tá com garrafa pra encher Prato pra lavar O fogão também não tá tão sujo Porque minha mãe deu uma limpada nele E a pia ali, gente, ó Cheia de prato Meu banheiro já tá com muito tempo Que não foi lavado Porque eu não tô podendo lavar Vou ver se meu banheiro lava hoje, né, amor? Então, gente A Nicola está terminando de lavar os pratos Ignoro o carro do ovo aqui na porta de casa Mas Faço parte da minha rotina Eu vou arrumar a cama E fazer algumas coisas aqui na casa Mas agora eu vou na casa da minha mãe Buscar meu carregador Começou a lavar já a descarregar E eu dormi lá Então Meu carregador ficou lá Eu acho que ela já tá dormindo Vou ver Vou levar vocês comigo Mãe Mãe Onde tá meu carregador? Ah, tá aqui Eu tô fazendo um vídeo Vídeo, é? É Tá pegando o drone? Já Você tá fazendo o que? Eu ir jogar Eu ir fazer o que, amor? Eu ir jogar Tu acha certo, amor? Tu joga agora, amor? Eu já terminei, já Só falta isso, amor Falta mais o que? A Célia já acordou, já? Já, amor A Célia já acordou Tô dando uma olhada aqui Isso aqui, gente, é vício Você curou o celular dele como tá Coitado, meu Deus Quer jogar essa roupa? Não Para o vídeo aí, vai jogar? Não Então, gente É roupa aí pra lavar Isso aí é sabão líquido Que a minha irmã faz em casa Qualquer deles eu vou filmar pra vocês Ver como é que ela faz Só tem isso de roupa, graças a Deus Então a gente tá indo lá Agora botar roupa na máquina Tô filmando tu As galinhas aqui Oi As rodas das galinhas aqui Sempre saem nos meus vídeos, gente Pra explicar aqui, ó Ainda tem mais Ainda tem mais Ainda tem mais, é Cuidado no almoço E vou dar uma agitadinha aqui na cama Porque como vocês viram Tá uma bagunça Vou drogar uma roupinha Que tem aqui em cima Pra guardar E é isso aí Vou continuar mostrando meu dia pra vocês Eu espero que vocês gostem Desse tipo de vídeo E aí Tchau 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 Pronto gente Terminamos Já ajeitamos a casa Meu esposo passou um paninho Assim só por cima mesmo Mas tá melhor que antes Com certeza Depois eu mostro pra vocês Agora a gente vai almoçar E eu vou fumar um pouquinho pra vocês Do nosso almoço Mais ou menos Quero colher Aí Depois que terminar Ele vai levar o banheiro Vai passar Vai dar uma sapecada No banheiro E a gente vai estender as roupas Que daqui a pouco Já sai da máquina da minha irmã Então Vocês continuam acompanhando aí Espero que vocês estejam gostando do vídeo Tchau 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 Como vocês gostam de ver o resultado final Eu sei disso Também gosto Então vou mostrar pra vocês Como é que ficou a casa A gente já estendeu roupa Na verdade Meu esposo já estendeu E aqui ficou assim Tudo bem organizado Aqui na sala também Tudo bem organizado Tirei a poeira dos móveis Aqui ficou assim Meu gatinho tá ali Já organizou aqui Só tem o prato que a gente almoçou na pia Aqui também tá organizado Esse quarto aqui também Dei uma organizada nele Quer dizer Só varri Coloquei os chinelinhos tudo ali Como vocês sabem Eu não tenho sapateira Então ficou assim aqui E agora meu esposo Tá lavando o banheiro E agora meu esposo Então gente O banheiro ficou assim Meu Deus do céu Nem acredito O banheiro tá limpinho Tava precisando gente De uma lavada Que vocês não tem noção A pia tava imunda Aí cerâmica Estava tudo suja Isso aqui não sai gente Eu não sei Isso aqui é mancha Já tentei tirar com água sanitária Mas não sai Eu acho que eu tenho que tampar E deixar de molho Pra poder tirar E esfregar bem muito Eu não sei se foi tinta de cabelo Que eu lavei alguma coisa E grudou Foi alguma coisa Sei que manchou Então aqui ainda Falta botar o lixeirinho Meus cremes Ficam tudo aqui gente Infelizmente Eu não tenho prateleira ainda Mas É assim mesmo Aos poucos A gente vai se ajeitando Coloquei toalhas Limpas E deixa eu fechar aqui Tô usando Meu joguinho de banheiro Que faz muito tempo Que eu não uso ele Então assim gente Tá perfeito Então gente A gente já terminou Na verdade Meu esposo ainda vai estender roupa Ainda tem roupa pra estender Mas meu celular tá descarregando Tá menos de 9% gente Já descarrega Então eu vou botar pra carregar Enquanto isso A gente vai descansar Vou tomar um banho Pronto galera A gente já tomou banho Já terminei de encher De encher Já terminei de estender O resto das roupas Que as brancas estavam Na água sanitária E terminei de estender Agora E a gente vai descansar um pouco Porque mais tarde Eu vou pra Pra o curso E A gente vai pra casa da minha mãe Eu vou deixar a Tássila Na casa da minha mãe Vou pro curso Depois que eu sair do curso Vou lá buscar a Tássila novamente Aproveitar e comer um bolinho Que a minha mãe fez Já mandou uma foto aqui pra gente A gente vai aproveitar E vai lá comer um bolo Pronto gente Já filmei um pouquinho pra vocês aí Agora eu vou entrar pra jogar também Eu vou usar no celular Então Não vai dar pra me filmar mais Mas ele tá aqui no vício Porque aqui é um vício Meu Deus do céu Nunca vi tão viciado Eu entro Jogo um pouquinho E já saio Porque eu jogo mais por diversão mesmo Mas ele não é vício Vício puro mesmo Então depois eu filmo mais pra vocês Então amores Já estou pronta Já tá de noite já Já deve ser umas seis e pouca E a gente tá indo agora lá no shopping Tivemos mudanças nos planos E de lá a gente já vai direto pra casa da minha sobra Então eu vou filmar pra vocês E é isso aí Tchau 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 Manda beijo Manda beijo Manda beijo não dá beijo assim ó deixa a mamãe ver deixa a mamãe ver dessa balé então gente vamos encerrar o vídeo por aqui já é mais de meia noite a gente acabou de chegar está com pouquinho tempo aí a gente comeu o beijo está morrendo de sono não está desde antes sem dormir minha vida o beijo ficou muito apreito é por causa que borrou de rima mas vou limpar aqui rapidinho antes de dormir então é isso espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou não esquece do gostei se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nada o outro está aqui já o outro está aqui já